Bom dia, bom dia, deputados e deputadas, bom dia aos servidores da casa, aos trabalhadores que nos ouvem. De 88 para cá, tem acontecido uma série de iniciativas de desmonte do sistema de proteção social ao trabalho, ao trabalhador e à trabalhadora, que foram instituídos em 88. Em 88, no processo de redemocratização, um avanço grande dos movimentos sociais, sobretudo dos movimentos sindicais, tanto no meio urbano como no meio rural, fizeram com que nós reconhecêssemos direitos, que inclusive já eram reconhecidos em boa parte do mundo desenvolvido, ao trabalhador e à trabalhadora. Isso não tirou o país, nesses 30 anos, de um dos piores países entre os países, comparativamente aos países industrializados, em proteção social ao trabalhador e à trabalhadora. Portanto, a primeira coisa que tem que se dizer é que, mesmo com a Constituição de 88, o Brasil não tinha um grande, amplo sistema de proteção ao trabalho, ao trabalhador e à trabalhadora. Se você pega, por exemplo, o ranking da OIT, o Brasil está abaixo dos 50 em matéria de países para a proteção ao trabalho, ao trabalhador e à trabalhadora. Portanto, não é verdade, começar por aí, que tinha muito direito no Brasil ao trabalhador e à trabalhadora, que o custo da mão de obra era causa de baixa competitividade ou baixa produtividade. Essa cantilena que vem sendo desenvolvida desde os anos 90, de que o problema da economia brasileira seria um problema relativo ao custo da mão de obra, isso é uma inverdade, uma mentira, sobretudo para legitimar a tentativa permanente de diminuição dos direitos dos trabalhadores e trabalhadores. A massa salarial no Brasil não corresponde ao peso na economia, ao contrário, na verdade, essa massa salarial no Brasil é responsável pelo consumo e o mercado de consumo responde por 65% do PIB brasileiro, ou seja, o PIB brasileiro, uma boa parte dele é consumido pelo consumo das famílias, 65% do PIB brasileiro vira consumo das famílias, ou seja, quando a gente protege o trabalhador e a trabalhadora, eleva a sua remuneração, melhora a sua capacidade aquisitiva, aumenta o número de postos de trabalho, você melhora, portanto, a circulação na sociedade. Eu estou colocando isso porque daqui a pouco tempo completam-se dois anos da mal-sinada deforma trabalhista. Quando estou colocando isso, porque dois anos depois, agora o governo Bolsonaro aprova a sua reforma da Previdência. Então, você tem a reforma trabalhista por um lado, você tem a reforma da Previdência por outro. Ambas as reformas fragilizam a proteção do trabalho, do trabalhador e da trabalhadora. Para você que está nos escutando aí, eu sei que você foi bombardeado há dois anos atrás com a seguinte fantasia, e era uma fantasia, que a reforma trabalhista iria criar 3 milhões de empregos. Mentira! A taxa de desocupação aumentou daquele novembro de 2017 até hoje. Hoje nós temos praticamente um quarto da população em idade de trabalho no Brasil, em idade economicamente ativa no Brasil, parada ou subocupada. O número de desempregados na casa de 12,6 milhões, o número de desalentados e o número de subocupados chegam a praticamente 25% da nossa força de trabalho. Ou seja, de cada quatro trabalhadores no Brasil, um está desempregado, subocupado, subocupado é quando ele quer vender a sua força de trabalho por mais de 30 horas, mas ele não consegue, então ele só consegue algumas horas, menos que 30 horas por semana, então subocupado, desempregado ou desalentado. O desalentado é aquele que procurou, procurou, procurou e não procura mais porque caiu em desalento. O total de desalentados, subocupados e desempregados supera 25% da população em idade laboral, em idade economicamente ativa. Portanto, nós estamos vivendo uma tragédia. Por um lado, a economia patina. Ontem, os dados de política industrial dão conta de que, apesar de uma leve tendência de melhora no último mês, o que acontece no acumulado dos anos, em especial, deste ano, é uma queda da produção industrial. Ou seja, o Brasil continua se desindustrializando, está perdendo postos de trabalho e está perdendo postos de trabalho no setor secundário, na indústria, que seriam importantes, inclusive, para agregar valor. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que está se precarizando o trabalho do mais jovem. Vamos pegar, por exemplo, a pesquisa do CINIDT aqui. Os mais jovens estão sendo mais submetidos a essas novas formas inauguradas pela reforma trabalhista. O trabalho intermitente, por exemplo. Esse trabalho intermitente, que pode, por exemplo, pagar menos que um salário mínimo, ele está sendo, sobretudo, utilizado para contratar mão de obra mais jovem. Portanto, você despede aquele que está em trabalho regular e vai contratar o trabalho intermitente para pagar menos. Portanto, você não cria novos postos de trabalho, você diminui, na verdade, a massa salarial com os mesmos postos de trabalho. É o que está acontecendo no setor de serviços. Despede-se aquele que tem carteira de trabalho regular, emprega-se aquele com trabalho intermitente. Portanto, você não cria um posto novo de trabalho. Você substitui um posto regular por um posto intermitente. Isso degrada a proteção do trabalho e do trabalhador. A taxa de investimento privado no Brasil nunca foi tão ruim. Hoje, desceu agora para menos de 14%, esse ano, a taxa de investimento privado. O regime fiscal, que regula, sobretudo, os gastos da máquina pública, esse novo regime fiscal, ele é danoso também. Estou vendo aqui os concursados do Detran, salvo engano. É necessário, por exemplo, nós ampliarmos o processo de renovação dos postos de trabalho do serviço público. Por isso, o novo regime fiscal é ruim. Eu estou fazendo esse apanhado para demonstrar ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, que nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia do ponto de vista da proteção social ao trabalho, ao trabalhador, à trabalhadora, ao mercado de trabalho. E eu quero repetir isso. Sem o mercado de trabalho protegido e remunerado, não haverá consumo. Para o consumo, 65% do PIB já disse, transforma-se em orçamento para as famílias. Se aquela família, portanto, tem menor capacidade aquisitiva, porque perdeu o posto de trabalho, porque o posto de trabalho remunera menos, ela vai consumir menos, portanto. Foi isso que a reforma trabalhista causou. Ela piorou a qualidade do trabalho no Brasil. Ela não ampliou os postos de trabalho. Ela destruiu postos de trabalho regulares e manteve postos de trabalho intermitentes. Esses que pagam, inclusive, menos que o salário mínimo. Portanto, nós estamos vivendo essa tragédia. Dois anos se passaram e se aprofunda a tragédia agora com a reforma da Previdência, que vai ter um impacto negativo no médio e longo prazo nas pequenas cidades cearenses. Do semiárido, na verdade, do semiárido nordestino. Dos 184 municípios do Ceará, 173, o ingresso de renda pública via benefícios sociais e previdenciários. Vou repetir esse dado para o nosso ouvinte. Dos 184 municípios cearenses, 173, e eu sei que todo mundo que está me ouvindo tem um pé no interior, e sabe qual é o papel da renda pública via benefícios sociais e previdenciários na renda do município, na economia do município. Desses 184 municípios, 173, a renda pública via benefícios sociais e previdenciários é duas a três vezes maior do que a arrecadação própria. Isso quer dizer que com a reforma da Previdência, com maiores dificuldades para acessar benefícios previdenciários, a economia das pequenas cidades, cidades de até 50 mil habitantes, ela vai ter um impacto muito negativo. Vai ter um impacto muito negativo. E isso tem um impacto na juventude. Se eu demoro mais a reconhecer a aposentadoria das pessoas, aquele posto de trabalho que poderia ser substituído por um trabalhador mais jovem, na sua ocupação, ele não será. Portanto, tende a crescer o desemprego juvenil, o desemprego de 15 a 24 anos. Portanto, nós vivemos aqui, por isso que eu queria alertar. Todas as políticas sociais estão vivendo ataque. Política de educação, inclusive hoje é o dia de paralisação nacional em defesa da educação, a política de saúde, a política de assistência. Agora, a política de trabalho e emprego, ela talvez tenha sofrido o mais cruel e perverso ataque. Não há país... Eu estou falando dos países capitalistas industrializados. Se você pega, por exemplo, vou citar aqui de cabeça situações, por exemplo, na recessão norte-americana dos anos 30, uma das agendas para sair da recessão era proteger o trabalho e o trabalhador. Quando os trabalhadores ocuparam fábricas, por exemplo, nos Estados Unidos da década de 30, para salvaguardar os seus empregos, para que as fábricas não fechassem, torná-las autogestionárias, o governo protegeu a ocupação. O Roosevelt, ele fez isso, ele mandou a Guarda Nacional para proteger a ocupação quando os trabalhadores estavam lá protegendo o seu trabalho e o seu emprego. Isso nos anos 30. Eu não estou citando nenhum país do bloco, do antigo bloco soviético, eu estou citando da matriz do capitalismo industrial do século XX. Nós estamos destruindo a proteção social ao trabalho e ao trabalhador. Aqui no Ceará, 67% dos postos de trabalho criados pós-reforma são precários. São precários. Portanto, é um trabalhador sem proteção, ganhando menos que o salário mínimo, inclusive. Sem contar que nós estamos com 24 milhões de pessoas na informalidade. Portanto, nós estamos aqui, isso no Brasil. O Ceará é pior, o Ceará é pior. Nós estamos com metade da nossa economia, no caso de Fortaleza, na informalidade. 70% no setor de serviços. Nessa semana, o projeto de lei que foi o de um da MP, da liberdade econômica, na prática é uma segunda reforma trabalhista. Na prática é uma segunda reforma trabalhista. Tem nada a ver com liberdade econômica. Na verdade, é precarização das relações de trabalho. Portanto, eu queria alertar você que, por ventura, tenha caído, por boa-fé ou por falta de informação, na cantilena de que a reforma trabalhista, ou seja, retirar direitos, iria melhorar o estoque total de empregos. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Passados dois anos, o investimento direto diminuiu, aumentou a taxa de subocupação, subutilização, ou seja, o número de subocupados, desalentados, desempregados aumentou, destruíram-se postos regulares de trabalho, criaram-se postos intermitentes, postos precários. Portanto, eu queria, sobretudo, a você que, por ventura, tenha acreditado na desinformação, no equívoco de dizer que há menos direitos, mais emprego, comprova-se aquilo que nós dizíamos há dois anos atrás. O Brasil já não tinha um mercado de trabalho protegido, era abaixo dos 50 países que melhor proteger o seu mercado de trabalho. O nosso problema de falta de atividade econômica era, sobretudo, por falta de investimento, em razão da excessiva, brutal e violenta financiarização da nossa economia, em especial da dependência que nós temos do pagamento de dívida, de juro, de amortização. Enquanto estavam se cortando os direitos dos trabalhadores, a banca financeira estava levando R$ 1,2 trilhão ao ano, como até agora está levando, do poder público, dinheiro que podia ter virado estrada, posto de saúde, concurso público, ou seja, esse R$ 1 trilhão que saiu dos cofres públicos via sistema tributário regressivo, ou seja, tira dos mais pobres, é transferido aos mais ricos por via da despesa financeira, do pagamento de juros, amortização e refinanciamento. Esse é o nosso problema de baixo crescimento. Nós não investimos na ampliação da nossa base produtiva, o que só pode ser possível mediante a... mediante a nossa ampliação da capacidade, inclusive, de remuneração. Portanto, eu concluo, presidente, querendo, na aproximação do segundo ano da reforma trabalhista e com a aprovação, em primeiro turno, da reforma da Previdência no Senado, caminha agora para o segundo turno, sobretudo conclamar, conclamar os trabalhadores e trabalhadoras, os sindicatos, as associações, as pessoas que sabem da importância. Não há país democrático e justo que não proteja o seu trabalhador e a sua trabalhadora. Nós precisamos, sobretudo, dar a batalha para resgatar a proteção social ao trabalho, ao trabalhador e à trabalhadora, melhorar a sua capacidade de consumo, senão nós vamos ver a nossa economia continuar derrapando. 2020, concluo com isso, pode inaugurar-se uma recessão mundial. É o que os principais noticiários internacionais colocam. Se em 2020 inaugura-se uma recessão mundial, com essa política econômica antipovo que Bolsonaro faz, que é uma política antipovo, a política de Bolsonaro e Paulo Guedes é contra o povo brasileiro, num ambiente de recessão, nós vamos cair na barbárie. Ou seja, mais desemprego, mais subocupação, mais informalidade e os efeitos já se notam nas cidades brasileiras. Não há cidade brasileira que o número de pessoas em situação de rua não tenha crescido. Basta andar no centro de Fortaleza, no centro de qualquer capital brasileira. O número de moradores em situação de rua cresceu. Cresceu. É por isso que agora começa a tramitar nessa casa o plano plurianual. Uma das questões importantes para nós é pensar o planejamento do setor público para os próximos quatro anos neste ambiente de degradação econômica e de reforma trabalhista e previdenciária. Eu vou tratar do PPA em outro momento na semana que vem. Mas eu já quero deixar um alerta aos senhores da bancada do governo. Diante desse cenário macroeconômico negativo, é importante fortalecer os investimentos em política social aqui. Eu já ocupei essa tribuna dezenas de vezes falando da política de trabalho e emprego. Eu quero, sobretudo, que nós consigamos planejar aqui o investimento na política de trabalho e emprego para o Ceará nos próximos quatro anos. Tanto para manter os postos do setor público, mas para alavancar produção de renda e trabalho para as camadas que estão aí ao desalento. E a nós, e a toda a população, fico alerta e a convocação. Precisamos, precisamos combater essa política macroeconômica desse governo, precisamos proteger, fazer resgatar a proteção social ao trabalhador e à trabalhadora para retomar o nível de emprego, a capacidade de consumo e o crescimento econômico. Sem isso, de fato, a trajetória vai ser de cada mais vezes a gente ver gente morando nas ruas das grandes cidades brasileiras. Muito obrigado. 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 Obrigado.